Olá, galera! Bem-vindos a mais um vlog deste canal! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Eu estou começando esse vlog hoje aqui já no meio do dia, hoje agora é uma hora da tarde e eu decidi gravar. Por quê? Porque vamos começar a organizar algumas coisas para mudança, encaixotar algumas coisas, desocupar outras. Esse guarda-roupa aqui eu já vendi ele, a moça vem buscar essa semana, então eu preciso desocupar ele. Essa cômoda do Theo aqui também já foi vendida, a moça vem buscar hoje à noite inclusive e eu preciso desocupar ela também. Inclusive já até comecei a encaixotar algumas coisas ali como vocês estão vendo e já até comecei a desocupar o guarda-roupa, mas eu preciso terminar de fazer isso e aí hoje não tem como escapar. Para quem não sabe, a gente está de mudança de estado. No mês que vem a gente vai levar já um bocado de coisa, assim, a maioria, 90% da nossa mudança já vai agora no início do mês e, meu povo, é isso. Então eu tenho que arrochar aqui, falta um pouco tempo, tem poucos dias para mudança, então já vou começar a encaixotar. Como já está vendido e eu tenho que entregar, já é mais um impulso, né, para me dar força para poder encaixotar isso tudo, porque, meu Deus, é a quarta mudança desse ano, tá? Já mudei três vezes, só esse ano de 2021. Então essa vai ser a quarta mudança, então assim, eu estou já cabreira, sabe, com mudança. E aí eu vou dar uma agilizada aqui, vou desocupar aqui a cômoda, já até comecei a desocupar, como eu falei para vocês, vou terminar de desocupar ela aqui, dar uma limpada nela, deixar no grau para a menina vir buscar hoje à noite e depois eu vou desocupar o guarda-roupa e eu quero gravar tudinho para vocês, deixar registrado também esse sofrimento que é a mudança, porque se Deus quiser vai ser a última mudança que eu vou estar fazendo, em nome de Jesus, amém. Então é isso, meu povo, bora lá, porque tem que, ó, arrochar o talo. Vamos lá desocupar essa cômoda do teu. Aqui tem esse monte de roupa que eu tenho que tirar daqui e colocar na mala, porque a roupa dele agora vai ficar numa mala, até a gente chegar lá na nossa casa e comprar o guarda-roupa dele, então ela vai ficar numa mala. Tenho que guardar esses sapatinhos, aquelas fraldas ali, dar uma organizada. Na segunda gaveta tem cueca, tem fralda, tem pertences pessoais dele. Já guardei a maioria das coisas, eu já encaixotei. Então aqui tá só o que realmente ele tá usando no dia a dia. Aqui não temos mais nada. E aqui temos algumas bolsas que eu vou colocar as coisinhas dele na cômoda. Ainda tem essa bagaceira de coisa aqui pra guardar, tem isso aqui pra guardar, então eu vou começar a encaixotar tudo isso aqui, vou separar, começar a separar os produtinhos que o Theo tá usando no dia a dia e os que ele não tá usando muito, eu vou já encaixotar. Igual isso aqui eu já vou encaixotar, isso aqui ele não tá usando, eu vou encaixotar. Enfim, vou dando uma organizada aqui e vou deixar tudo limpinho e mostro pra vocês. Gavetas já estão todas vazias, tirei tudo daqui de dentro, agora eu vou limpar elas, deixar limpinho. Vou terminar de tirar esses sapatos aqui que ainda ficou e essas coisas aqui de cima pra deixar a cômoda limpinha pra moça vir me buscar mais tarde. Tô jogando tudo aqui em cima da cama porque eu vou organizar nas malas, eu vou colocar naquela mala maior as roupas e os produtos de higiene dele, enfim, porque as nossas roupas também vão ficar em malas porque esse guarda-roupa também foi vendido, então tá tudo assim, gente, bagunçado. Mas é isso, né? Mudança é isso, então bora terminar ali. Dei uma pausa na arrumação ali pra bater um bolo de trigo. Já me deu fome, sabe? Vou bater logo esse bolo pra poder ficar pronta a tempo, né? Vou tomar umas três e pouquinho a gente lanchar. Tô aqui agora untando a forma com uma mão só, gente. Ai, vida de youtuber não é fácil. Gente, esse bolo ele é muito, 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 muito fácil. Olha que massa linda. Aí sabe qual que é o segredo da avó? Açúcar. Você pega açúcar assim um pouquinho, você pega um pouquinho de açúcar e dá uma porvilhada assim por cima. Esse aqui é o segredo da vovó, minha amiga. Dá uma porvilhadinha assim por cima que ele vai ficar muito gostoso. Aí você leva no forno, gente. Põe passar, meu forno já tá ali, ó, pré-aquecendo. Vou colocar ele aqui agora. Bonito. Já cronometrei ali, ó, 35 minutos. Vou deixar ele fazer a mágica aí. Voltar pra minha realidade aqui do quarto. Gente, eu vou fazer um desabafo aqui. Não é fácil tudo que a gente tá passando, sabe? É porque, assim, a gente tenta tornar as coisas um pouco mais tranquilas. Todo esse processo. Eu não digo a mudança, porque, assim, a mudança é algo que a gente sempre quis. Vou sentar aqui no chão pra me arrumar as roupas, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês. A mudança, gente, é uma coisa que a gente sempre quis. Eu e Wesley, a gente sempre quis voltar pra Goiânia, desde que a gente veio de lá, sabe? Então, assim, eu não digo a mudança, mas todo o processo, porque a gente vendeu a nossa casa no início do ano e a gente não... É, filho! E a gente não foi direto. A gente ainda tá aqui finalizando alguns ciclos, organizando algumas coisas. A gente teve esperando a vacina do Covid. Enfim, organizando várias coisas e é muito difícil. Desde o adeus à casa e despedir dos meus móveis, porque não compensa levar. Eu não tenho muitos móveis. Já estão alguns bem velhos, outros. Não compensa levar, porque pode estragar no processo. Vocês vão ver como vai ser o processo da mudança. Eu vou filmar tudinho, gravar tudinho. E, assim, gente, então é isso que eu tô dizendo. Não é fácil, sabe? A cômoda do hotel mesmo foi uma conquista muito grande quando a gente conseguiu comprar, porque o exe tava desempregado na época que eu tava grávida. E hoje eu vou dizer adeus a ela. Ela me acompanhou quase dois anos, né? Aliás, mais... Dois anos, porque quando eu comprei, ela tava grávida por sete meses. Então, dois anos que eu tô com essa cômoda. Olha, parece até besteira, mas... São conquistas, sabe? E a gente ter que dizer adeus, encerrar ciclos, não é fácil. Então, é difícil, mas é preciso, né? Pra que... A gente tem que fechar algumas portas pra que outras venham. Então, eu quero deixar registrado isso aqui. Oi, meu amor. Oi? O que que é isso? Oi? Isso é a borracha da panela de pressão, Théo. Meu Deus, Théo! Oi? Não pode! Aí eu quero deixar registrado, porque daqui a alguns anos, quando eu estiver lá e estiver com outras coisas e organizando a vida... Oi, oi? Oi? Eu não dou conta desse menino, não. Oi? Eu quero assistir esse vlog e falar assim, caramba, eu senti isso. A gente passou por isso pra chegar aqui, entendeu? Porque se Deus quiser, gente, vai ser só vitórias, vai ser só coisa boa. Então, é isso. É isso, é isso, é isso. Eu queria deixar esse... Esse, sabe? Esse sentimento aqui registrado. Agora, vamos dobrar essa roupa, botar na mala, porque é muita coisa, meu povo. Bora lá. Gente, olha a mala do Théo. Deixa eu focar pra vocês terem a noção de como tá. Esse aqui não vai ficar aqui, filho. Esse aqui é lá nos brinquedos, bota lá. Aí eu coloquei as roupas dele aqui, coloquei aqui, ó, escova, escova de dente, pente, creme dental, algumas coisinhas de uso pessoal dele. E é assim que vai ficar. Os sapatos eu vou colocar em uma sacola, em alguma caixa, não sei ainda, porque a gente ainda vai usar isso aqui esse mês, né? Então, eu não vou encaixotar agora, não. E é isso, gente. Por enquanto, ali eu vou deixar sem nada, porque é a bolsa que eu levo quando a gente vai sair. E essa aqui eu tenho que lavar ela, porque ela tá suja. É uma lancheirinha, é uma bolsa térmica da Avon. Ela é muito boa. Eu gosto de levar ela quando a gente vai sair com o lanche pro Théo. Então, essas duas vão ficar vazias por enquanto. Fechando mais uma caixa aqui, gente. Aí eu lacro as caixas e aí eu escrevo aqui, ó, o que que tem dentro. Por exemplo, aqui tem toalhas, cobertor, sapato que estão grandes, roupas que ainda não servem, bichinhos de pelúcia, Théo. Que aí eu não preciso abrir. Quando eu chegar lá, já ia abrindo tudo pra caçar. Eu só leio o que que tem aqui dentro e eu sei o que que tem aqui dentro, eu só abro se realmente eu for precisar. E ela já tá pronta pra ir pra Goiás. Voltei, gente. Hoje já é outro dia. Ontem eu nem finalizei o vídeo porque acabou ficando tarde, chegou a visita e eu tive que receber as visitas. E acabou ficando tarde, não deu pra finalizar. Então, eu vou finalizar hoje. A moça já veio buscar a cômoda que ficava aqui. Vocês lembram? Aqui agora só tem bagunça e muita bagunça de mala pra todo lado. E adivinha a moça do guarda-roupa que comprou o guarda-roupa, vim buscar o guarda-roupa amanhã cedo. Então, eu tenho que desocupar o guarda-roupa. Organizar aquilo ali em cima, tirar as roupas que tá ali dentro pra colocar na mala. Então, eu vou colocar dentro dessas duas malas que estão aqui e dessa aqui também. E do que eu consegui guardar aqui. Lembrando que eu já tirei a maioria de lençol, esses trens já tirei tudo. Os outros lençóis que ficou, já coloquei naquela mala preta que tá ali embaixo, ó. Ali tem lençóis cobertinhas limpas pra gente trocar até a gente mudar. E é isso. Então, bora acompanhar agora desocupando o guarda-roupa. Então é isso, gente. O vlog de hoje era isso. Era começando a organizar a mudança. Comecei pelo quarto, já entregando as cômodas, encaixotando as roupas, como vocês viram. E vai ter muito mais. Eu vou organizar as cozinhas, as panelas, né? Então vocês vão acompanhando aí que vai ter mais vlogs como esse organizando a mudança. E vai ter também organizando na casa nova. Que se Deus quiser, a gente vai comprar tudo lá de novo, de guarda-roupa, esses trens. E eu vou postando tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, vou ficar com a minha bagunça. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esquece. Não esquece, gente. Deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando dos vlogs. Comenta aqui embaixo. Porque quando vocês deixam o like, eu sei que vocês estão gostando. Então eu trago mais conteúdo. Quando tem muito like, eu trago mais conteúdo daquilo. Então, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Deixa sugestões. Qualquer coisa, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!